E moda masculina. E sabe com quem que a gente vai conversar? Com ele, o Rodolfo, colunista da J-Fashion. Olá, Rodolfo. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Viver Bem mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. E eu cheguei de bag, como a gente fez na matéria anterior, né? Falando das bags do inverno. E hoje muita dica sobre sapato masculino, seguindo as tendências do Brasil e do mundo. Então, vamos conversar. Qual a primeira dica que você tem pra dar? Então, hoje o mercado de couro, ele tem investido muito tanto nas ferragens quanto nas cores, no design também. É um design muito inovador, né? E uma das marcas que trabalha muito bem isso, né? São marcas masculinas, tanto masculinas quanto as femininas, né? Então, olha, lembrando que é sempre bom a gente falar da peça coringa, pra quem tá em casa entender, que é aquela peça que combina com tudo, né? Então, um sapato marrom. Olha só, ele vai um pouco pro oxford. O que é o oxford? O oxford são sapatos antigos, que antigamente ele tinha um design mais coloquial, mais barroco. E ele tem uma costura diferenciada dos demais, que são lisos, né? Que só tem o cadarço, essa parte mesmo traseira e a parte também dianteira do sapato. Lembrando que eles também estão inovando na parte do solado. Tanto quanto com amortecimentos. Pega aquilo pra você ver, aperta. Você vê que tem amortecedor? Super confortável. Super confortável, porque tem homens que usa e embaixo é madeira, tem ferro, tem alguma coisa. E acaba trazendo problemas ortopédicos depois pro rapaz. Principalmente por esse homem, né? Do nosso século XXI, que é um homem que faz muitas coisas. Que tem que sair, já ir pro jantar. Tem que estar confortável. Além de bonito, óbvio. É verdade. Além também de ser acessível os produtos que nós compramos hoje, né? Tem que caber no nosso bolso, porque a economia hoje no país não tá nas melhores. Então, é bom sempre você escolher uma peça que tem o cava bem. O cava bem são as características, os benefícios e as vantagens de comprar um produto. Então, quando você chega na loja, conversa bem com a consultora, pergunta quais são as vantagens que o produto tem, que é super importante. Amei esse negócio, cava bem. Repete de novo, que eu gostei, gente. Essa dica a gente tem que levar. Vamos fazer então o seguinte, a edição aí vai colocar aí embaixo. Cava bem. Cá de características, vá de vantagens e bem de benefícios. Então, cava bem o produto que você tá comprando. Sempre cava bem. Sempre cava bem. Vamos pro próximo. O mocassim, nem todo homem gosta. Eu mesmo não gostava muito de mocassim, não. Hoje, o que eu tô usando, eu achava breguíssimo. Eu achava horrível. Em uma das viagens à Franca, que é uma das capitais do couro e também da fábrica de uma das maiores empresas do Brasil, em sapataria, eu conheci o mocassim, eu e o Chile, meu melhor amigo. Super confortável. Uma vez eu peguei uma chuva, molhei ele inteiro, não coloquei no sol, porque senão o couro pode dar uma diferenciada, mas eu coloquei ele na sombra e deixei uns dias lá. Ele perdeu o cheiro, porque o couro fica com cheiro forte. E também, ele voltou totalmente ao normal. E o couro, às vezes você compra um sapato como o mocassim, que é um sapato mais ajustável, e de acordo com o tempo, ele vai ficando mais confortável no seu pé. Ele cede um pouco o couro. E também a gente tem a maciante, que você coloca dentro do sapato, né? E você pode, então, tá adquirindo um produto desse que é super confortável, é uma delícia, é um sapato mesmo que nunca vai cair de moda, super fashion. E também tem essa questão da atração das meninas. As meninas ficam loucas, com o mexer-moso. Os meninos invistam bastante, porque não tem como ficar pra trás, não. E a moda, ela muda muito rápido, viu, Lu? Muda muito rápido. Esse aqui a gente poderia dizer que é um clássico. É um clássico, ele é um clássico. Até mais do que aquele anterior, que seria um caso no Oxford, né? Que também é um sapato super bacana. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes, como Araguaia é uma cidade que tem os pontos, as pessoas vão às vezes no mesmo lugar, pra você não ficar repetindo com tanta frequência. Então, tenha sempre uns 4, 5, 6 pares de sapato em casa, que vai dar tudo certo. Vamos agora pra um sapatênis, mas, né? Ele tá intermediário, na verdade. Ele serve tanto pros homens mais jovens, quanto também pros garotos, né? Hoje de 13, 14, 15, de acordo com o tamanho do pé, porque hoje o menino de 12 anos já tem um pé de 40, 39, 40. E às vezes o pai fica preocupado em como comprar um sapato. Então, a gente avalia a seguinte forma. As cores, que a gente tá na estação do inverno, que é uma cor super interessante, cores que você vai pegar a chuva e às vezes o sapato pode trazer um dano a esse produto. Ainda mais esses sapatos, que às vezes são de camurta, são de couro, que são sapatos complicados. O sapato de homem é difícil, não é fácil. E hoje, as marcas, elas fizeram um cano intermediário, porque tem rapaz que gosta. Hoje, em Araguaia, a gente vê muito menino andando de skate nas ruas da cidade, andando de patins. Então, fica mais esse estilo mais boy, né? É mais boyfriend também. Fica colocado pra estar up. Que são sapatos que são jovens, são sapatos que combinam mais com bermudas, combinam com moletons, combinam com casacos, combinam também com camisa jeans, né? Seja na lavagem, também na Detroit, também, que são aquelas roupas com desgastos, rasgadas, que são roupas que também nunca vai cair de moda como a onça. A onça é uma estampa que vai e volta à coleção e ela nunca cai de moda, assim como a cor vermelha, que é uma cor muito vendável. Então, sapato masculino, você tem que observar a questão da cor, a questão da funcionalidade, também do conforto do calçado, porque ele pode trazer pra você um dano na saúde. Então, fica essa dica nossa. Hoje, os sapatos da linha do inverno, aqui no programa Viver Bem, e a gente vai trazer muitas novidades no decorrer dessas estações, né? Lu, agradecer o programa, agradecer Fabi. Um beijo, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa de sempre estar com vocês. Então, o homem moderno, que quer se vestir bem, calçar bem, né? Tem que ter um modelo legal que combine com ele e também que seja confortável, como a gente mostrou, né, Rodolfo? É, amiga, a gente tem que colocar um sapato mais confortável, colocar também sapatos que caibam no nosso bolso, né? Porque a gente tem que olhar pelos dois lados, tanto pelo lado da vantagem, quanto o lado do benefício de adquirir aquele produto. Então, às vezes, você está aí perdendo a cabeça, você está quase para ficar doido, caçando um sapato e, às vezes, está ali, pertinho de você. Então, procura, experimenta, dá uma olhada na internet. Eu volto a dizer que hoje na internet a gente tem muitos blogueiros masculinos, seguidores de redes sociais fantásticas, e que você pode, sim, andar na moda, gastando bem menos, escolhendo um sapato que vai te deixar ainda mais irresistível. Então, vamos lá.